Take 2 Dois? Aí, é um Ah, queria ouvir, vocês sacanearam Tava filmando, filha da puta Eu entendi Puta que eles tavam filmando, desgraçada Vambora Vamo lá O Zé do Brejo, quando se casariou Ele me convidaria, eu vou uma quadrilha E eu marcaria, marcariai uma quadrilha Arritmada, fui até de madrugada, todo mundo com seu paria Alavante, o chante, o dama, a na rarie Cantei coco pra valer, todo mundo com seu paria Alavante, o chante, o dama, a na rarie Cantei coco pra valer, todo mundo com seu paria Brincaria, fui na festa de casamento Da filha do Pedro Bento, na fazenda caiu caria O Zé do Brejo, meu vô muito animado Logo depois de casado, me pediu para a cantaria Alavante, o chante, o dama, a na rarie Cantei coco pra valer, todo mundo com seu paria Alavante, o chante, o dama, a na rarie Cantei coco pra valer, todo mundo com seu paria Me perguntaram por que é que eu cantasse Eu então lhe respondi que a minha língua não daria Esse negócio que dizia Alavante, o chante, o dama, a na rarie Posso me atrapalharia Alavante, o chante, o dama, a na rarie Cantei coco pra valer, todo mundo com seu paria Alavante, o chante, o dama, a na rarie Cantei coco pra valer, todo mundo com seu paria Agora eu vou cantar o coco sincopado, é de banda que nem de lado Vou ver se a minha língua dá, a minha língua nesse coco não mambeia O coco é sincopado, eu vou sincopar A minha língua língua nesse coco, o coco não mambeia O coco é sincopado, eu vou sincopar Eu já cantei coco trocado e padrão Só falta o coco sincopado, eu vou sincopar Por isso eu vou cantando coco e sincopando Se o coco é sincopado, o cantor tem que sincopar Olha esse coco é todo sincopado, é o nosso ego e bem dado para o cantor desatar A lavante e o chá de o tamar na rarinha, cantei coco pra valer, todo mundo vai se opar A lavante e o chá de o tamar na rarinha, cantei coco pra valer, todo mundo vai se opar A lavante e o chá de o tamar na rarinha, cantei coco pra valer, todo mundo vai se opar Olha 15, é 14, é 13, é 12, é 11, é 10, é 9 E só faz lama quando chove e enche o rio Um grama, um passo preto, é um mano que no bico tem um vinco É 8, é 7, é 6, é 5, é 4, é 3, é 2, é 1 É do papo dentro do sapo, sapo dentro do saco, saco com sapo dentro do bicho Viu papo dentro do sapo, sapo dentro do saco, saco com sapo dentro do bicho A lavante e o chá de o tamar na rarinha, cantei coco pra valer, todo mundo vai se opar A lavante e o chá de o tamar na rarinha, cantei coco pra valer, todo mundo vai se opar